Falando agora de esportes, hoje no Jornal da Onda teremos a honra da presença do jogador piuiense Riquelmo, diretamente da capital cearense, Fortaleza, onde agora ele estará atuando. Riquelmo se destacou nas categorias de base do Cruzeiro, chegou a jogar no clube profissional, fez um acordo para sua rescisão com o time Celeste e já foi anunciado como reforço pelo Fortaleza. Alô Riquelmo, boa noite. Boa noite. Como é que você está? Tudo em paz aí? Tudo em paz, graças a Deus. Ah, que bom. A notícia que nós queremos compartilhar aqui com os nossos ouvintes, seus conterrâneos, principalmente, é que você estava no Cruzeiro há bastante tempo, jogava pelo clube desde o sub-14 e essa é a primeira vez que você vai jogar por outro time. Qual o seu sentimento em relação ao clube mineiro no qual você teve a sua formação, Riquelmo? A minha relação é muito boa com o Cruzeiro e eu só tenho que agradecer ao Cruzeiro pela experiência que eu tive lá, pela presença que eu aprendi e tudo. Só tenho que agradecer a eles e é isso. Riquelmo, me diga uma coisa, foi difícil tomar essa decisão, deixar aqui em Minas Gerais, próximo aqui da sua casa, Belo Horizonte, mais próximo de Piuí, sua família e você foi agora para o Ceará. Como é que foi tomar essa decisão? Foi uma decisão difícil, porque nunca fiquei tão longe assim da minha família, mas vi que foi uma proposta boa, vi que vai ser uma coisa boa para mim, vai ser coisas novas e estou muito feliz. Que bom. E você já se apresentou no clube, no Fortaleza? Já, já sim, já apresentei, já estou treinando, graças a Deus. Estava vindo de uma lesão, mas agora eu já recuperei tudo, já estou junto com o grupo. Bom, Riquelmo, agora a sua contratação pela equipe do Fortaleza, um clube que está em uma das melhores fases de sua história. Ano passado terminou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, foi campeão cearense e tem tido ótimas campanhas na Copa Nordeste e na Copa do Brasil. Inclusive participa neste ano pela primeira vez na história do time da Copa Libertadores, a maior do continente. Quais as suas expectativas para esta nova fase do Fortaleza? A minha expectativa é muito boa, chegar num clube que está crescendo no mundo do futebol. Estou muito feliz de estar aqui e vou dar o meu melhor para ajudar a equipe, para ajudar o Sub-20, para ajudar o profissional. Estou muito feliz e se Deus quiser vai dar tudo certo. É isso, nós estamos todos torcendo por você. A princípio você deverá disputar o Brasileiro Sub-20 pelo Fortaleza, né? Mas no Cruzeiro com o treinador Anderson Moreira, você já teve a oportunidade de treinar e até mesmo disputar partidas oficiais com o time principal. Para você, qual a importância de começar na equipe Sub-20 e como você espera se destacar para disputar espaço no elenco profissional? Vejo que foi uma experiência muito boa de estar no profissional lá do Cruzeiro e de agora descer para o Sub-20, vindo de uma lesão. Vai ser muito bom eu recompor com os meninos mais novos e tudo, para eu pegar o preparo físico e tudo. E vou dar o meu melhor, vou disputar tudo para estar lá em cima, disputando com os jogadores que já cresceram na vida e tudo e fazer o meu melhor. Tá certo, estamos aqui torcendo por você. Agora, Riquelmo, você já contou essa história aqui na Onda Oeste, até eu entrevistando você em outra oportunidade, mas gostaria que você pudesse contá-la novamente. Contou sobre o seu nome, Riquelmo, foi escolhido por seu pai por ele ser um grande fã do jogador argentino Riquelme, ídolo pelo Boca Júnior e pela seleção da Argentina. Você se espelha no ex-jogador? Seu estilo de jogo se assemelha ao do tricampeão da Libertadores? Sim, meu pai era um grande fã dele. Teve até uma briguinha lá com a minha mãe, porque a minha mãe não queria colocar esse nome. Mas, meu pai foi e colocou. Mas, assim, meu futebol não é comparado igual o dele, né? Porque ele era um gênio do futebol, ele era sem palavras, né? Mas, joga em posições diferentes, mas fico feliz de ter um nome assim, grande, né? E agora é só honrar o nome dele. Tá certo. Ô, Riquelmo, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade de falar com a gente aqui ao vivo, com os piuienses, seus conterrâmetros, aqui na região também, as pessoas que conheceram você através do Cruzeiro e agora sabendo que você estará e já está no Fortaleza. E o nosso desejo é o melhor possível, que você possa dar o seu melhor e se destacar e muito sucesso para você e que Deus continue te abençoando. Tá? Um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado pelo carinho de todo mundo aí de piui. Só tenho que agradecer e pode ter certeza que eu vou honrar o nome de piui. Isso aí. Riquelmo, piuiense, deixou o Cruzeiro e foi para Fortaleza. Está lá no time de Fortaleza e vai disputar o Sub-20 agora, fazendo parte da equipe. O que, como eu disse, o que nós podemos fazer agora é mandar boas energias para esse piuiense, para que ele possa se destacar e levar o nome da nossa terrinha aqui, né? Para o Brasil e o mundo.